Música Começa agora o Unisul Profissões. Hoje em destaque o curso de Engenharia de Petróleo. Recebemos no estúdio a coordenadora Maria Lúcia Cochlar, o professor Vlad Lengos Santos Vilar e a aluna Larissa Pereira Guizzi. Acompanhe uma reportagem produzida pela equipe da Unisul TV que mostra a estrutura do curso. O mercado brasileiro é carente de profissionais qualificados para atuarem na cadeia produtiva do petróleo, em especial nas atividades de processamento, exploração, poços, reservatórios e produção. Para suprir esta necessidade, a Unisul lançou este ano o curso de Engenharia de Petróleo. No curso, o aluno é capacitado para desempenhar as atribuições do engenheiro aplicadas à indústria do petróleo e seus derivados, para atuar nas áreas de produção, desenvolvimento, controle de qualidade, meio ambiente, segurança e empreendedorismo. Será capaz de construir aprendizagens que o progresso científico e tecnológico venha a exigir. Segundo dados da Organização Nacional da Indústria do Petróleo, ONIP, até 2020 devem surgir 2 milhões de empregos no setor. O curso tem duração de 5 anos, na modalidade presencial e as aulas são no período noturno. Recebemos agora a coordenadora. Olá, Maria Lúcia. Obrigada pela sua presença. Olá, obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder divulgar o curso de Engenharia de Petróleo. Então, como é que está o mercado de trabalho para essa área? Ele está em ascensão? Está, está em ascensão. E todos os noticiários, a internet, todas as mídias divulgam o número de vagas e a falta de profissionais qualificados para atuarem nessa cadeia produtiva do petróleo e gás, né? Então, os nossos alunos, com certeza, é que entrarem no curso agora, tem bastante oportunidade, né? De futuro, porque também, além disso, está crescendo quase 20% o número de vagas anualmente. E não é só uma situação brasileira, não é só o pré-sal. Na verdade, vários países do mundo estão com o número de vagas e a procura por profissionais qualificados é grande em outros países também. Agora, falando sobre a questão do mercado de trabalho, quais são as possibilidades para esse profissional? As possibilidades são de trabalho e atividades muito diversificadas. Nós temos trabalhos que são o que, vamos dizer, a maioria às vezes lembra, quando se fala em gerir petróleo, como trabalho em postos de perfuração de petróleo, reservatórios, a procura, prospecção de reservatórios de petróleo, junto com outros profissionais, né? Como geólogos, né? Outros engenheiros também. E, além disso, nós temos, além da perfuração de poços, né? A gente tem o trabalho em refino de petróleo, tem também em métodos hoje, que são uma novidade, digamos assim, métodos de recuperação de petróleo em locais até onde já foi explorado. Estão recuperando com novas tecnologias. Depois ainda temos o trabalho, né? As atividades na área da petroquímica, na produção dos derivados do petróleo. Tem trabalho em logística também, tem trabalho em transporte, porque tudo que é produzido tem que ser transportado, né? Tem que ser destinado tanto ao petróleo bruto como ao gás, como aos derivados do petróleo. Então, tem muito trabalho, além de projeto, pesquisa, assessoria, trabalho em risco ambiental, impactos ambientais, derivados da própria produção do petróleo, né? Então, é uma infinidade de atividades para esse profissional. E o que a Unisul oferece com relação à estrutura, laboratórios, para quem optar, então, por engenharia de petróleo? É, a Unisul, como nós temos um curso de quase 35 anos de engenharia química, implantado com bastante sucesso na nossa região, com profissionais qualificados e hoje exercendo cargos muito importantes em empresas regionais e nacionais, nós temos todos os laboratórios, toda a estrutura do nosso centro tecnológico, né? Para essas atividades, vamos dizer, laboratoriais ou de trabalhos, vamos dizer, de pesquisa. Então, nós temos profissionais bastante qualificados nessa área. Além do que, nós estamos, né, também montando laboratórios mais específicos da área do petróleo, além de visitas em centros de pesquisa do petróleo, né? E além de outras atividades, como visitas técnicas, também em usinas, em refinarias, no polo naval e outras também atividades. A gente vai, né, levar os alunos para conhecer, participar. O curso, ele é mais teórico, ele é mais prático ou ele, as duas coisas, acaba mesclando? Como é que funciona? É, como toda engenharia, existe a parte inicial, né, que são os conteúdos básicos, né? Esses conteúdos básicos que incluem as matemáticas, as físicas, as químicas, né? Que os alunos têm que passar, né? Para depois começar nas disciplinas, né? Hoje, onde surge uma unidade de aprendizagem mais específicas. Então, é lógico que essas disciplinas, que são mais voltadas ao próprio curso, sempre atraem mais. Mas é preciso ter a base, ter o conhecimento sólido, né, dessas disciplinas, né, dessas ciências básicas, para que realmente ele depois possa, vamos dizer, desenvolver melhor nas outras disciplinas, né? E a partir de qual semestre, então, ele vai começar a ter essas vivências práticas? É, na verdade, ele já começa no primeiro semestre. Nós temos a disciplina Fundamento de Engenharia do Petróleo, que já está prevista visitas, né? Então, estão previstas várias visitas durante o curso e nesse primeiro semestre existem essas visitas, né? Que eles vão numa usina, né, de eólica, uma usina de energia termoelétrica, é uma eólica, já repetindo, né, outra petroquímica e outra que é uma usina a gás, de geração de energia a gás, vão conhecer primeiro essa. Para depois, então, ir para o polo naval e outras visitas. Para aqueles alunos que queiram desenvolver algum projeto de pesquisa, isso também é possível no curso? Sim, na verdade, é a obrigação, né, nós termos ensino, pesquisa e extensão. Mas, realmente, para o primeiro semestre, os alunos estão menos, né, vamos dizer, com menos, não é condições, mas com menos disciplinas que, vamos dizer, disponibilizam a pesquisa agora. Então, a partir do segundo semestre, com a disciplina química do petróleo, eles já vão começar a desenvolver pesquisas nessa área, né? Inclusive, com derivados do petróleo no início, para depois iniciar a parte mais de petróleo, vamos dizer, bruto, né? Até como você mencionou, essa parte é mais básica, essa parte inicial, então eles ainda não tiveram muitas disciplinas específicas para até terem ideias com relação a projetos de pesquisa também, né? Isso, é isso mesmo, né? A gente vai aguardar, então, tendo essas disciplinas, esse conhecimento, aí, então, fica mais fácil para eles, né, para eles desenvolverem esse trabalho junto com os professores pesquisadores. Mas, por exemplo, existem trabalhos que poderão ser feitos na área ambiental, na área de sonografia, né, na área dos derivados, a Unisul tem um laboratório específico de polímeros, então, já vão poder começar a trabalhar com os polímeros a partir dessa disciplina química do petróleo e assim por diante, né? Cada uma abre um mundo novo para eles de trabalho. Tá certo, Unisul Profissões faz uma pausa e volta já com a presença do professor e também da aluna.